Sobre esse assunto, nós viemos até a Secretaria da Saúde de Matão conversar com o secretário Faro em relação a essas reclamações que chegaram até o nosso departamento de jornalismo. Faro, na parte estrutural do SAMU, está faltando alguma coisa? Por que alguns atrasos estão acontecendo, Faro? Os atrasos, a gente às vezes tem bastante reclamação da população que acionou o SAMU, que o SAMU demorou. Isso, assim, para ficar claro para a população, que a regulação do SAMU, ela não é no próprio município, que, no entanto, liga-se no 192 e não no telefone do município. E essa central é composta por médicos, enfermeiros, onde eles classificam e vão determinando as ocorrências pela sua classificação, de gravidade, então cada um tem a sua classificação. O que ocorre, às vezes, é o tempo que a pessoa liga nessa central e acaba sendo destinado aqui para o município para poder sair até a ocorrência. As viaturas do SAMU, elas somente saem da base com a autorização da central de regulação, que é no município de Araraquara. E o que a gente pede à população, quando ligar para o SAMU, que faça detalhadamente as condições de saúde dessas pessoas, qual a condição, e dar o maior número possível de detalhes, que, às vezes, um detalhe é muito importante e pode mudar também a classificação do risco de vida daquele paciente que necessita do transporte. E, de outra forma, não utilizar também do SAMU para transporte eletivo. Eu estou com dor no rim, preciso ir até o hospital, preciso ir para o pronto-socorro. Lembrando que o SAMU é para urgência e emergência, e não transportar pacientes, às vezes, com dificuldade de locomoção. E aí são outros meios de transporte. Agora, a nossa estrutura aqui do município, nós temos todas as viaturas, inclusive trocamos toda a frota das viaturas do SAMU. Nós temos quadro efetivo de funcionários, compatível com a quantidade de viaturas que a gente tem no município. A estrutura, mudamos a sede, demos uma sede adequada também para o bom funcionamento, para que os profissionais tenham um local adequado também de trabalho.